E aí gente, começando mais um vídeo, não tão da forma que eu queria começar né Não sei se vocês viram o vídeo anterior, onde eu gravei com a minha mãe, expliquei tudo o que tá acontecendo Como que tá sendo esse começo de ano, que não tá sendo muito fácil Pra vocês entenderem melhor esse vídeo, se vocês quiserem assistir o vídeo anterior Pra vocês conseguirem entender melhor também, vou deixar aqui na descrição, no card aqui subindo em cima Ontem à noite, meu irmão chegou faz pouco tempo de viagem, ontem à noite ele começou a reclamar de muitas dores Inclusive dores aqui, dor nas costas, então eu falei, nossa, só falta eu ter passado cachumba pra ele Eu comecei a ficar em choque, falei, só falta, porque a gente tá um tempo sem gravar A gente brigou esses dias, ele foi viajar, a gente... tá acontecendo um monte de coisa nesse começo Não tá sendo fácil, mas na hora que eu acho que vai começar a dar tudo certo Daí, ele amanheceu hoje com muitas dores, inchado e eu tô muito preocupado também, né? Porque eu peguei cachumba, tô com medo de passar pra ele Quando você fica desse jeito, eu tava mal desse jeito Ele não tá com vontade de fazer nada, ele não pode fazer nada por enquanto Ele tá deitado, a gente vai fazer os exames e vai ver se realmente eu passei a cachumba pra ele Ele já tinha feito a bichectomia, então ele já tava um pouco inchado Então agora se ele tiver pego mesmo a cachumba A gente vai fazer os exames, acho que agora eu vou comprar alguns medicamentos pra ele Então é basicamente isso, eu vou mostrando pra vocês ao decorrer aí do vídeo Mais uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, ó Se você acredita em Deus, ore pela gente, tá? Que não tá sendo muito fácil esse começo de ano Na hora que eu acho que vai engrenar, acontece alguma coisa Então não tá sendo tão fácil E pra você mesmo, se você acredita em Deus, não esquece de Deus Agradeça todos os dias por ter a vida, né? A vida não é fácil Mas agradeça todos os dias, ore todos os dias Que eu tenho certeza que sua vida vai mudar Então é isso Acho que eu meio que resumi um pouco Porque a gente explicou o que tá acontecendo mesmo no vídeo anterior Aliás, a gente deu até algumas dicas de vida pra vocês Algumas coisas que a gente tá passando E não quer que você passe também Então assistiu o vídeo anterior que vocês vão achar muito interessante Agora eu vou ver como que meu irmão tá lá embaixo Vou cuidar dele Que a gente tem que estar sempre unido aqui E eu tô gravando esse vídeo Não por audiência, não por visualização Mas por vocês também Porque vocês merecem saber de tudo Sempre deixo isso bem claro A gente é uma família Eu sou aqui em casa, a gente é uma família Mas vocês também são minha família Então eu quero deixar vocês sempre cientes de tudo E é isso Nossa mãe, você viu como que tá? Meu Deus, o velho tá pior ainda Tá pior do que o seu Nossa, tá pior que o meu De um lado só É mais perigoso ainda Que você puxar com cuidado Meu Deus do céu Galera, juro que eu não tô nem acreditando no que tá acontecendo Tá aparecendo até um filme isso Acabei de ver ele Tipo, tá muito grande aqui É um negócio até feio de mostrar Não sei nem se eu vou mostrar pra vocês Se quiser eu até mostro um pouquinho E começa eu de novo Gente, fazer sopa de mandioquinha Nossa E mãe, vai ter que fazer exame do mesmo jeito Ver o que é de verdade Porque é quase certeza que é cachumba também Pegou Tem que tomar muito cuidado Que isso aí pega E a gente não imaginava O que ia pegar, né? E o Lucas E o Lucas foi um dos que não nem ficou muito perto de mim, né? Você ficou mais perto O pessoal ficou mais perto E o Lucas que não ficou mais perto Mas eu já tive, né? É O pai não teve Será que o pai será a próxima vítima? Não, é Meu Deus do céu Mas uma coisa que o Lucas falou Que é verdade De usar roupa assim, igual Será que não foi isso? Não, a roupa é lavada A não ser que vocês Pegarem a roupa sem lavar, né? Não, é Não sei Agora, eu acho que a gente não quer que a gente mostre muito ele Mas ele tá ali, ó Tá deitadinho ali Repousando Dá uma olhada aí pra você ver É do outro lado, tá, gente? Nem vou mostrar aqui desse lado Porque Mas é que Tá mais pro pescoço, né? E fazer a drenagem desse lado Do outro lado Tá mais pro pescoço Você viu o dele? Desceu mais O meu foi tipo Do dois lados Só que mais pra cima Aí, galera Nem tô mostrando muito ele Mas só pra vocês verem o tamanho Que tá esse lado Perto do outro Galera, como a gente ainda não sabe Realmente o que ele tem Muito provável que seja cachumbo Ou alguma outra coisa Tem esse remédio aqui Que eu tava tomando Eu mostrei pra vocês Só que esse aqui é tipo A gente não pode dar um remédio Se a gente não sabe o que é Mas esse aqui é só pra dor, entendeu? Você espirra ele Assim, ó Dentro da boca Com umas quatro espirradas Ele diminui a dor Só que o que acontece O do meu irmão Ele tá meio diferente do meu O meu foi dos dois lados Do rosto Dos dois lados do rosto E mais pra cima O do meu irmão Ele tá bem nessa região aqui, ó Do pescoço Calma aí Calma pra virar Tá bem nessa região aqui, ó Descendo pra cá O meu tava daqui pra cima O dele tá daqui pra baixo E só de um lado dele, entendeu? Então, pode ser Cachumbo, mas pode ser De um jeito diferente, entendeu? Então é isso Eu vou ver aqui O que a gente vai fazer Certinho, já volto Ai, gente Vem aqui até pra fora Porque vocês não sabem Como é ruim ver alguém Que você gosta Que você ama Desse jeito Porque, tipo Eu não mostrei pra vocês Como ele tá de verdade Mostrei só uma partinha ali Não deu nem pra ver direito Porque eu tenho que respeitar Ele também É horrível tá desse jeito Eu fiquei Desse jeito Uma semana E nos primeiros dias São os piores Que você não Você acha que você vai Ter depressão Porque você tem que ficar deitado Sem fazer nada Você tá horrível E o dele Querendo ou não Tá um pouco pior Do que o meu, entendeu? Tá bem pra cá, sim Então eu respeitei O máximo ele ali Ele falou Bruno Eu não consigo Eu tô fraco Eu tô ruim Você pode gravar O que você quiser E só me avisa Antes Quando você for gravar Pode passar pro pessoal Porque a gente também Não pode Ele pensou em vocês A gente pode ficar sem vídeo E é triste Agora a gente tem que se cuidar Pra ninguém mais pegar Porque Querendo ou não Eu fui o culpado Ele pegou de mim Mas Foda Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que tudo vai dar certo Deus tá com a gente E é isso Não sei nem o que falar Por enquanto Bom, galera Parei de gravar aqui Meio que comecei Encostei aqui nessa parede Comecei a pensar E Só devo tudo a vocês Eu e meu irmão Pra estar aqui hoje Sentei aqui e falei Vou fazer uma homenagem Pra vocês Claro que eu não vou poder Falar o nome de todo mundo aqui Mas peguei meu celular Pra quem não me segue no Instagram É Bruno Berti Deixa eu abrir aqui meu Instagram Peguei, comecei a olhar Separei aqui, ó Quatro fotos Vamos lá Eu tinha postado um stories Tem um pouco Umas horinhas atrás Deixa eu só focar O que que tá foda Aí Falando do que aconteceu Né Que meu irmão Acordou mal Deve estar aqui a mensagem Anin.com Radus Bertis Desejo toda Toda a melhora do mundo Pro meu amor Estamos com você até o fim E marcou meu irmão Muito obrigado, viu Tem mais uma aqui Ai mano Que coisa mais fofa No caso Falando de mim Que eu postei no stories Esse seu Esse Esse seu justo Esse seu jeito Coisa mais linda Sabia? Cuidar de quem você ama Independente Se brigam Se ou não Isso é muito mais Muito perfeito Por isso que você ganhou Meu coração Com essa sua bondade Com esse seu carinho Com todo o seu Ao seu redor É Dessa sua delicadeza E cuidar de quem você ama De poder contar com você Pra tudo Foi isso que me ganhou Te amo Te amo Te amo meu palmitinho Muito obrigado também Isso que foi o peixinha Dos Bert Daí que é apaixonado Pelos Bert 1923 Vai ficar tudo bem Meu amor Você vai melhorar logo Meu menino Vai ficar tudo bem Te amo Cuida do meu nenê Te amo Muito obrigado também E pra finalizar aqui Passou um carro ali Tá aqui ó Talvez vai focar Acho que focou aí Vai ficar tudo bem Vida Que nem ficou com Tu Rezando por vocês No caso comigo né Que eu tava mal também Fã clube Bert Então galera É isso Tocou meu coração Dou vontade de fazer isso Por vocês Queria fazer muito mais E É isso Estamos um pouco preocupados Porque Temos show né Precisamos estar presente Em breve Em Ribeirão Preto Tá chegando Dia 2 do 9 Por isso A nossa preocupação também Mas saúde em primeiro lugar Vai dar tudo certo Mas já deixo o convite Aí pra vocês Dia 2 do 9 Primeiro show Dos irmãos Bert De 2020 Se Deus quiser Com muita saúde Com muita paz Com muito amor Igreja na descrição Se você é de Londrina Curitiba Vê se sua cidade é próxima Cola com a gente Que vai estar demais Todo mundo paga a meia Nesse show Tá um desconto Aí E é isso Rezem pela gente Vai dar tudo certo 2020 só tá começando E é isso Amo vocês Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Instagram Bruno Bert Meu irmão Lucas Bert E é isso E em breve Eu volto com novidades Aí pra vocês Tá bom Amo vocês E é isso